Hoje o Pimentel está no congresso, então eu vou coordenar. Então, a apresentação do caso clínico vai acabar ao Flávio Travassos Medeiros, que é um R3 aqui da clínica. Pode ir, Flávio. Obrigado, doutora Cleide. Boa noite a todos. Me chamo Flávio Moura, sou R3 aqui do Hospital das Clínicas e estou responsável pela apresentação do caso clínico da retina de hoje. Bem, nosso caso trata-se de uma paciente feminina de 25 anos, natural e procedente de São Paulo, universitária, que estava se queixando de uma baixa súbita divisão em ambos os olhos, em dolor, havia 15 dias, negando qualquer tipo de patologia ocular ou sistêmica prévia. Ao exame oftalmológico, apresentava de fato uma baixa divisão bilateral, pior à esquerda, com a cuidade visual de 20, 125 e 20, 160, não tinha alterações de motilidade, nem de pupilas. A biomicroscopia do segmento anterior não apresentava alterações. E agora vamos dar início à nossa avaliação multimodal. Essa é a retinografia de grande angulado olho direito, com seus achados. O maior foco agora no polo posterior. Retinografia de grande angulado olho esquerdo. O maior foco agora no polo posterior. A autofluorescência do olho direito. Com correspondência do polo posterior. A autofluorescência do olho esquerdo. Correspondência com a retinografia colorida. O OCT da região macular do olho direito. Corte passando pela fovea. E aqui eu trago um vídeo do EDI. De forma semelhante. OCT-B-scan, corte foveal. Também o vídeo aqui do EDI. Bem, então resumindo. Temos uma mulher jovem de 25 anos. Com baixa divisão bilateral a 15 dias. Sem qualquer histórico de doenças prévias. Com esses achados. Gostaria de abrir então para hipóteses e diagnósticas. E quais exames poderíamos solicitar para essa paciente. Bom, então abrindo aqui para a discussão. Então nessa mulher jovem sem doença prévia. Com uma baixa súbita divisão. Descolamento da retina amplo. Com bolsões inferiores. André, você quer comentar alguma coisa de hipóteses? Exames que você queira pedir? Bom, uma mulher jovem com descolamento seroso bilateral. Assim, perdovisou aguda. Acho que não tem como não pensar entre as hipóteses alguma doença de arada. Não sei se a paciente tinha alguma queixa nesse sentido. Não necessariamente esse é o diagnóstico. Mas entraria no diferencial. Não sei se tinha queixa de cefaleia, zumbido ou algo assim. Agora, ampliando um pouco o leque de descolamentos serosos bilaterais. A gente também tem que pensar em algumas outras condições sistêmicas. Como a hipertensão arterial maligna. Algum processo inflamatório, infeccioso. Alguma coreidite. Sendo com um processo inflamatório e descolamento sedativo bilateral. Não me parece ser exatamente o caso. Antes de ver o OCT, quando eu estava vendo só a imagem de retinografia. Não me parecia ter um descolamento seroso pela retinografia. Mas me parecia ter alguma alteração. Surge esse algum quadro de depósito ou proliferativo. Eventualmente o linfoma, algo assim. Então, acho que seria os grandes grupos a ser investigado. Acho que talvez doença de arada. Processos inflamatórios e infecciosos. E processos neoplásicos. Chama atenção no OCT um padrão de descolamento bacilar. Alguns cortes lembram aquele descolamento bacilar. que a gente pode observar em algumas condições. Entre elas é o arada. E chama atenção também na auto fluorescência. Tem como passar na auto fluorescência, Flávio? Vou tentar voltar aqui para a sua senha passar adiante. Deixa eu ver aqui. Está dando para ver? Está dando para ver. Esses achados que a gente observa aí, eu não acho que são características, por exemplo, de arada. Eu pensaria mais em alguma coisa de depósito infiltrativa, alguma coisa neoplásica, talvez. Mas eu seria a investigação nesse sentido. Eu poderia, talvez, um screening infecciosos, sorologias. Pediria uma avaliação com imagem, pesquisando alguma neoplasia. E, talvez, pesquisar a parte hematológica, talvez, se tiver alguma alteração. E, talvez, um líquor, pensando aí também na cobrir a parte de arada, algo assim. Eu acho que foi excelente essa sua descrição das diferencial. Acho que, realmente, o harada, pelo aspecto multimodal, é a hipótese mais provável em uma mulher jovem com essa quantidade de fibrina. Em relação à imagem que a gente vê na autoflur, que você pediu para ver, aqueles pontos de hipoalto, na verdade, passando nos cortes do OCT, a gente vê que são áreas onde o depósito de fibrina fica mais denso. Então, isso está hipoalto por causa da densidade chegar quase a fazer uma fibrose, se bem que em 15 dias não deu tempo para isso, mas é um depósito denso de fibrina que bloqueia a fluorescência do EPR. Então, não é célula nem nada, é só esse material fibrinoso que ela tem na área do descolamento. Em relação às outras hipóteses, realmente, acho que a harada é a principal delas, mas a paciente não tinha nenhuma queixa sistêmica, não tem febre, não tem zumbido, cefaleia, e também não tem reação de câmara anterior. Flávio, a gente vê aqui no vítreo que parece que está meio denso, você chegou a ver alguma reação de vítreo, uma reação posterior? Não, professor, apesar da imagem estar... Na verdade, é só uma baixa intensidade do sinal mesmo do OCT, não havia atividade celular nem no vítreo, nem na câmara anterior. Um quadro sem nenhuma reação inflamatória, acho que praticamente, e nenhuma história prévia, é claro que a gente tem que investigar, mas praticamente exclui o diagnóstico de harada, concordo, então, que a gente tem que fazer a investigação para doenças infecciosas. em relação a doenças tumorais, ela está bastante fora da faixa, mas, enfim, é outra coisa que também entra no diagnóstico de um descolamento, é que o descolamento é muito bolhoso. Eu pergunto para você, André, um descolamento bolhoso, bilateral, a coroide dela é bem espessa. Você pensa em alguma outra hipótese, aí dando uma forçadinha, descolamento com coroide espessa, não chegou a pensar na possibilidade de uma... Um infusor veal, alguma coisa assim? Isso, até uma central cirosa, uma central cirosa bolhosa. Uma central cirosa bolhosa, entraria no diferencial também. Concordo, concordo com essa possibilidade. E o interessante, se você puder colocar, Flávio, de novo, os cortes do ACT, é o tamanho, a espessura da coroide dela, né? Vou colocar aqui o EDI, fica melhor de ver. Chegou a fazer exame contrastado, Flávio? Fizemos, professor. Vai estar elucidado no segmento. Fizemos a angioflorecenografia dela. E o exame contrastado aí ajuda bastante nos diferenciais, né? No caso do arada, que não é o caso, né? Mas a cirosa bolhosa, né? Isso, mas veja só, essa coroide extremamente espessa, e ela tem um sinal, que vai depois ajudar a gente no diagnóstico, que é um aspecto, a gente não vê os vasos, né? Ela é homogênea. A gente não vê o que seria paquivasos, no caso de ser uma central serosa bolhosa. A gente vê uma coroide extremamente espessada, poderia ser uma coroide de haraga, mas dificilmente uma coroide de central serosa, né? Acho que então a gente pode... Alguém mais? Acho que... A parte... Eu entrei meio atrasada. A parte de isquemia de coroide, tipo que associa a lupus ou a eclâmpsia, foi descartada. Eu não vi a história dela. Não, não. Então, só repetindo pra você, é uma mulher jovem, sem história prévia, que apareceu com baixa súbita da visão, e esse quadro de 20-100, é descolamento seroso com esse material fibrinoide, descolamento bolhoso, e só sem reação inflamatória, sem história prévia. Eu acho que o André cobriu tudo, então. E aí o que você comentou de... É de isquemia de coroide, porque eu já tive paciente jovem com descolamento de retina bilateral, em eclâmpsia, e ela tinha uma coroide espessa também. Coroide espessa, né? E uma coroide... Chama atenção pra você esse aspecto homogêneo aí da coroide? Acho bem interessante isso, onde a gente não vê os vasos, né? É um aspecto descrito como vidro fosco. É, eu não sei característico do que que é, não. Então, vamos em frente, Flávio. Vamos lá, professor. A investigação que vocês pediram, os exames infecciosos e avaliação clínica. Exatamente. A gente, como os professores perguntaram, ela realmente não tinha nenhuma queixa de zumbi, do cefaleia, nada antecedendo o quadro, não tinha nenhuma atividade inflamatória ocular, mas a gente fez a investigação, pedindo uma triagem infecciosa, que mostrou-se negativa. Quanto à avaliação sistêmica, alguns dados foram importantes. Inicialmente, o perfil hepático já mostrava uma alteração das enzimas, os marcadores de lesão hepática, tanto o ácido, ácido, gama-GT, fosfatase alcalina, como também alguns marcadores de função hepática e de hemólise estavam presentes, principalmente um aumento da bilirrubina indireta, da desidrosinase láptica, e a gente percebia também uma anemia com reticulocitose, que fechava, então, o diagnóstico de uma anemia hemolítica. Além disso, a pressão da paciente também estava acima das cifras que a gente considera como normal. E agora, se você pede alguma outra coisa? Uma help syndrome, ou um beta-HCG aí para ela. Vamos em frente, Flávio. Então, a data da última menstruação da paciente realmente tinha sido 33 semanas atrás, e a ultrassonografia, infelizmente, já mostrava um quadro avançado de insuficiência placentária, repercutindo em um sofrimento fetal e uma restrição do crescimento intrauterino. Foi essa a investigação que foi feita, professora. Então, perfeito. Vocês foram super bem aí na discussão. Aí, acho que quanto à conduta, não tem muita dúvida, é uma conduta clínica. Então, a paciente foi exatamente submetida ao tratamento da obstetrícia. Do ponto de vista clínico, ela preenche os critérios para síndrome help, né? Isso. Ela tem a insuficiência hepática, a alteração das enzimas hepáticas, ela tem anemia com características hemolíticas, até a bilhobina alta, e tem a trombocitopenia, né? Então, ela fecha o quadro de help e a hipertensa. E está grave. Então, fecha completamente o quadro de help. Um quadro clinicamente bem grave, né? A gente, há um tempo atrás, a gente publicou um trabalho de uma paciente com help syndrome, que ela apresentou um apagamento bem difuso, assim, de zona elipsoide na mácula, e a gente observou que houve uma recuperação completa, né? Era um processo isquêmico, né? Envolveu uma coridopatia isquêmica, né? E houve uma recuperação completa depois da zona elipsoide e da visão. Então, foi um dano transitório, né? Uma alteração transitória da retina externa, né? É, tudo depende do tempo, né? Que ficou com a isquemia, com o descolamento, porque a lesão é essencialmente isquêmica. Mas a gente vê quadros em que o paciente, embora tenha depois uma alteração pigmentar difusa, recupera a visão normal, né? Recupera a visão 20-20 com recuperação da zona elipsoide e só fica com o lavado do epitério pigmentar. Mas eu acho que é importante a discussão de diferencial de descolamentos serosos bilaterais, né? Sempre lembra das emergências hipertensivas, né? Isso, isso. E nesse caso, eu acho que a sua primeira hipótese, que foi o Harada, do ponto de vista de OCT e de epidemiologia, né? Mulher jovem, acho que realmente é a primeira hipótese. E aí eu insisti na central serosa, porque a central serosa bolhosa é um quadro da grávida também, né? Esse aspecto que não necessariamente é bilateral, mas é uma central serosa bolhosa que costuma acontecer na grada, mas ela costuma ter os paquivazos visíveis na coroide. É uma coroide bem espessa, enquanto que aqui a gente tem esse aspecto que provavelmente é pela isquemia e pela transudação a partir da cora capilar lesada, não só a capilar, né? Da sátira, da Haller também. Fica aqui esse aspecto de vidro fosco que não aparece na central serosa. Tereza, quer fazer algum comentário? Não, acho que está tudo resolvido já. Então, segue para a conduta que eles tomaram, Flávio. Vamos lá, professora. Realmente, como estava com um quadro de restrição do crescimento intrauterino, um quadro também potencialmente grave até para a saúde materna, foi optado por fazer o sulfato de magnésio para tentar prevenir a ocorrência de uma convulsão tônico-clônico generalizada, ou seja, de fato, a eclâmpsia, e optaram por resolver a gestação. Do ponto de vista do feto, infelizmente foi a óbito, mas do ponto de vista materno, a paciente está muito bem fisicamente falando. E aí, do ponto de vista ocular, essa é a evolução na primeira semana após o parto, em que pela retinografia a gente ainda consegue perceber algumas alterações pigmentares na região da mácula, mas houve uma resolução praticamente completa já do descolamento de retina seroso, tanto do olho direito, quanto também do olho esquerdo, aqui já mostrando o OCT da primeira semana, com a retina praticamente aplicada, algumas alterações aqui do EPR, algumas áreas de descontinuidade realmente da zona elipsoide, um apagamento, mas a paciente já recuperando a visão. Nessa uma semana de evolução, ela já estava com a cuidado visual de 0,5, e aqui o olho esquerdo, em que tinha uma cuidado visual pior, tinha aqueles colamentos de retina mais bolhoso na região inferior, já com a retina aplicada e com a cuidado visual de 0,63 com uma semana, com esse EDI aqui, em que a gente já consegue, inclusive, perceber melhor a definição dos vasos da coroide, coisa que antes, com aquela aparência de vidro fosco, a gente ainda não conseguia ter esse acesso. E com duas semanas após o parto, ela já estava com a cuidado visual em ambos os olhos, de 0,9. A cuidado visual muito boa, a paciente, desse ponto de vista, já está bem mais aliviada. Mostrando também uma coisa muito importante, que é o prognóstico visual desses pacientes, que apesar de terem um quadro tanto clínico quanto sistêmico grave, eles apresentam uma boa resposta, uma boa melhora visual. Aqui eu estou trazendo a angioflorescenografia, que a gente conseguiu pegar só na segunda semana após o parto, por motivos logísticos da própria paciente, que não podia submeter ao procedimento contra o traçado naqueles dias. E aqui no olho direito, com 30 segundos, a gente consegue perceber essas alterações de hiperfluorescência em áreas correspondentes a umas lesões mais atróficas, talvez, que ela tinha próximas ao disco, e que permanece, até como um pouco de steining também, perediscal no olho direito. em relação ao olho esquerdo, tem alterações bastante semelhantes também. O professor quer comentar mais alguma coisa? Ela tem esses pequenos focos hiperrefletivos, aliás, hipofluorescentes ao redor das arcadas temporais, que são... Isso. É esses mesmo. que são as manchas de Elchin, que já aparecem aí como defeito em janela. E aqui, mais temporal, a gente vê um mosqueamento, uma fluorescência meio mosqueada, que poderia também ter algo sequelar de uma coreodopatia hipertensiva. Isso, exatamente. E aquelas áreas que você comentou lá na hipoalto, lá do começo, elas aparecem agora aqui hiperfluorescentes, mas no OCT dá para ver que são aquelas elevações que são resultado da fibrina, que virou realmente um depósito tipo fibroso que impregna o corante. Perfeito. E aqui só uma imagem, uma montagem. Então, sobre o caso, a gente fecha até aqui bom, né? É uma evolução excelente, né? Até aqui. Exato. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Pode ir em frente, Cláudio. Vamos lá. Eu separei alguns temas aqui para a nossa revisão de literatura, também para não ficar muito extenso, mas algumas coisas que a gente precisa pensar quando a gente está lidando com a paciente em idade reprodutiva, e esses quadros oculares. Então, vamos pincelar aqui só algumas definições importantes, porque às vezes não existe só um tipo de pressão alta na gestação. E aí surgem todos esses nomes, preeclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão crônica, preeclâmpsia sobreposta, ou simplesmente hipertensão gestacional. Basicamente, para a gente definir pressão alta, seja na gestação, seja fora dela, a gente considera essas cifras de 140 por 90. Porém, para a gente definir preeclâmpsia e eclâmpsia, o conceito clássico leva em consideração a presença de proteinúria, que faz parte da fisiopatologia da doença, a lesão renal. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho que existem outros critérios diagnósticos que não passam necessariamente só pela proteinúria. E pela própria fisiopatologia também da doença, para a gente dizer que uma paciente tem preeclâmpsia e eclâmpsia, a gente tem que considerar que isso está acontecendo após a vigésima semana. Porque quando você tem já uma pressão arterial sistêmica elevada, mesmo antes de 20 semanas, a gente dá o diagnóstico, na verdade, de uma hipertensão crônica. E aí, quando você tem uma hipertensão crônica com achados novos na gestação de proteinúria, de elevação da creatinina, de oligúria, entre outros achados que a gente vai ver, aí, de fato, a gente tem uma sobreposição. Por fim, quando a pressão está elevada, mesmo após a vigésima semana, mas você não preenche o critério de preeclâmpsia, aí a gente chama de hipertensão gestacional. E, semelhantemente, a preeclâmpsia costuma melhorar no puerpério. Bem, só para a gente relembrar um pouquinho a fisiopatologia, a gente sabe que, para que o embrião, o feto se desenvolva, a gente precisa de sangue indo até o ser que está se desenvolvendo ali. Para isso, a gente precisa que o sangue passe da circulação materna para a circulação fetal. E isso só vai acontecer se você desenvolver uma área de baixa resistência vascular periférica, para que o sangue saia de uma área de maior pressão, ou seja, o organismo materno, para uma área de baixa pressão, ou seja, o útero, e placenta, e o feto. Só que, na pré-eclâmpsia, você tem uma dificuldade, nenhuma das ondas de invasão trofoblástica. E essas invasões trofoblásticas são justamente as responsáveis por gerar essa área de baixa resistência vascular periférica. Então, a gente costuma dizer que existe uma falha na segunda onda de invasão trofoblástica que costuma acontecer exatamente por volta da vigésima semana. Daí, aquele critério diagnóstico das 20 semanas. E aí, a gente costuma ter acometimentos hepático, renal, algumas alterações sanguíneas como hemoconcentração, plaquetopenia, até em quadros mais graves, como, por exemplo, na síndrome HELP, o estabelecimento de hemólise e coagulação intravascular disseminada. Quais são os fatores de risco para preeclâmpsia? Os principais são o fato de já ter uma preeclâmpsia em gestação anterior, já ter algum tipo de vasculopatia e, principalmente, os extremos da vida reprodutiva, seja uma mulher muito jovem, seja uma mulher já no final da sua vida reprodutiva. Em relação à classificação, e aqui vai ser importante, a gente tem o quadro leve, que é o quadro que não é grave, e a preeclâmpsia grave, que você tem que ter ainda mais segurança de resolver a gestação quando você observa esses critérios, engloba uma pressão arterial realmente mais elevada, uma proteínura de grande monta, repercussões pulmonares e também renais, e aqui a nossa síndrome HELP e até mesmo a iminência de eclâmpsia. Então, a nossa paciente tinha preeclâmpsia grave associada, no caso, à síndrome HELP. Então, vamos falar da eclâmpsia e da síndrome HELP. Importante falar que em 0,2% a 0,6% das gestações, a síndrome HELP incide, e traz não só uma mortalidade materna considerável, mas também uma mortalidade fetal que varia dos estudos de 10% a 60%, que é uma coisa bastante preocupante, e ela é caracterizada pela tria de clássica, como já foi comentada na nossa apresentação do caso, caracterizada pela hemólise, alteração hepática e a plaquetopenia. Como a gente vai flagrar essa hemólise, através de alguns marcadores, como, por exemplo, a bilirrubina total aumentada, principalmente as cursos da indireta, presença de esquizócitos e uma desidrogenase lática aumentada. Em relação à alteração hepática, a gente viu que os marcadores de lesão hepática, principalmente o ácido, que é mais específico, que no caso seria o famoso TGP, está elevado, e a plaquetopenia no valor menor do que 100 mil plaquetas. E a eclâmpsia? A eclâmpsia é como se fosse a pré-eclâmpsia, só que se consumou com uma convulsão, que é do tipo tônico-clônica generalizada. Mas será que existe alguns sinais que podem predizer que o paciente pode estar para desenvolver a convulsão? Sim, cefaleia, epigastralgia, presença de escotomas e até mesmo a hiperreflexia, ou seja, o aumento dos reflexos tendinosos. Isso aqui já é o suficiente para você, a equipe da obstetrícia, iniciar o sulfato de magnésio e estudar a resolução da gestação. Bem, chegando agora na parte das manifestações oculares, vamos falar um pouquinho do que pode acontecer na pré-eclâmpsia, na eclâmpsia e na síndrome HELP. Em relação à epidemiologia, as manifestações oculares podem ocorrer em 25% dos casos de pré-eclâmpsia grave e até 50% dos casos de eclâmpsia. Quais são as principais formas de manifestação? A gente tem principalmente a retina e a coroide acometida. E a gente vai falar nos próximos slides quais são as principais formas de retinopatia e de coroidopatia. Começando pela retinopatia associada à pré-eclâmpsia e eclâmpsia, a principal forma de acometimento é exatamente o estreitamento arteriolar, que é o achado mais comum. Alguns estudos mostram que essa incidência do estreitamento arteriolar, mesmo em pacientes que não eram previamente hipertensos, acontecem até 40% a 100% dos casos. Inclusive, pode até ser visto no início da gestação, ainda antes de chegar na vigésima semana e ainda antes de você pensar em pré-eclâmpsia. Então, algumas pessoas sugerem que isso poderia ser até um preditor do desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Mas, claro, existe a necessidade ainda de mais estudos para realmente comprovar essa associação. Li em seu trabalho correlaciona até que um aumento de 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica consegue diminuir em 1,9 micra o lúmen arteriolar, não tendo tanta relação com o lúmen venoso nem a presença de cruzamentos arteriovenosos patológicos. Qual que é a causa desse estreitamento arteriolar? Pensa-se que, na verdade, o que induz esse estreitamento arteriolar é um vaso espasmo da artéria central da retina. E eles conseguem pensar nisso porque, ao fazer um estudo de fluxo dessa artéria, terminam vendo um aumento da velocidade desse fluxo sanguíneo. A gente tentar lembrar que, se a gente tiver o mesmo volume para passar por um lúmen, quando você estreita esse lúmen, a velocidade do escoamento aumenta. E a própria Li, em seu estudo, obviamente, que precisa de mais estudos, tentou encontrar uma correlação entre o estreitamento arteriolar e o perímetro cefálico e o peso ao nascer da criança pós uma gestação acima. Bem, e os outros achados? A gente lembra que é um quadro hipertensivo e aquelas hemorragias, exudatos duros, cruzamento da artéria venoso patológico, até o edema aqui nessa imagem. Qual é a posição deles no caso de uma preeclâmpsia e eclâmpsia? Eles são mais raros. Eles são realmente mais comuns no quadro de hipertensão crônica, mas, obviamente, eles podem estar presentes. Eu só abri aqui que deu um probleminha, deixa eu só abrir de novo. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, só a imagem que sumiu. Conseguindo, Flávio? Você está ouvindo? Ele está com problema de conexão, né? É, acho que sim. Bom, vamos esperar um minutinho, mas se não conseguir, acho que também estava no finzinho da revisão. alguém dos preceptores tem contato com o Flávio? Consegue saber se ele está? Eu estou tentando contato com ele aqui, professor. Tá. Perdão, perdão os presentes, vocês estão me ouvindo? ou tive um probleminha com a apresentação aqui? Sim, estamos ouvindo. Você consegue compartilhar de novo? Com certeza. Vou compartilhar aqui. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, pode seguir. Tá. Mais uma vez, peço desculpas dos presentes, mas estava comentando que os outros achados da hipertensão crônica no fundo do olho não são tão comuns aqui na pré-eclâmpsia e na eclâmpsia quanto são no quadro crônico, mas obviamente que eles podem, de fato, estar presentes, tá? Vamos adiante. E em relação à disfunção coroidal, a gente pode observar que a coroide da coroideopartia hipertensiva pode se traduzir clinicamente de diversas formas, principalmente nas formas do descolamento de retina esteroso e também em lesões amareladas ao nível do EPR. Saito, em seu estudo retrospectivo, detectou até uma prevalência de, em média, 65% de descolamento de retina esteroso e de 58% de lesões maculares nos pacientes que, óbvio, tinham a pré-eclâmpsia mais avançada, grave, severa e até mesmo eclâmpsia. E a lesão do EPR costuma realmente ser mais na região macular ou peripapilar, assim como a gente viu no nosso caso clínico, tá? E qual que é a fisiopatologia? Suspeita-se que o maior contribuinte é, de fato, a isquemia da coroide e aí, mas tem também a disfunção endotelial generalizada, levando a um vaso espasmo também, causando, então, a isquemia do EPR e da coroide. Mas nos casos da síndrome HELP, você tem outros contribuintes, como a presença de uma anemia microangiopática, hipoalbuminemia e espasmo da artéria ciliar posterior. O prognóstico visual, como a gente viu também na nossa paciente, no caso, como o doutor André comentou, é um prognóstico visual realmente muito bom. A nossa paciente voltou para uma acuidade visual de 0,9 e alguns fatores podem predizer os desfechos, como, por exemplo, o controle da pressão arterial, uma pressão arterial que não estivesse tão elevada, a própria pressão de pulso, que é a diferença entre a pressão arterial sistólica e a diastólica, e a presença de se a paciente já tinha algum grau de retinopatia, seja hipertensiva, seja por algum outro motivo. Vamos adiante. Em relação à coroide, a doutora Cleide comentou bastante que é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial nesses pacientes mais jovens, principalmente com o quadro da doença de vulgo de coenagem arada e também com a central serosa, na sua forma mais bolhosa. Principalmente lembrando que a própria gestação pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da central serosa, e a doença de vulgo de coenagem arada tem realmente um descolamento seroso que se assemelha bastante ao nosso. porém, também a doutora Cleide já chamou a atenção que no nosso caso a gente não tinha uma boa visualização dos vasos da coroide na vigência do descolamento de retina seroso, enquanto que na central serosa a gente consegue perceber os vasos dilatados. E à medida que o descolamento de retina seroso vai melhorando, você vai tendo uma melhor definição desses vasos da coroide e permite um estudo realmente melhor. Bem, finalizando, outras manifestações oculares podem estar presentes tanto na síndrome HELP como também nos quadros de pré-eclampsia e eclampsia. Não é simplesmente a retinopatia que a gente viu nem a coroideopatia. Na síndrome HELP, por exemplo, a gente pode ter também uma cegueira cortical, hemorragia vítrea, uma neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, enquanto que na pré-eclampsia e eclampsia a gente também pode ter quadro de até mesmo neurite, eótica, papiloflebite isquêmica, surgimento de neovascularizações, isquemia e edema macular e até puster. Aqui, só para finalizar, então, vamos ilustrar algumas coisas. À esquerda, a gente consegue visualizar, então, a retinografia, focando mais na região inferior do disco, com a presença de um descolamento de retina serosa e essas manchas aqui, branco-amareladas, as manchas de Elsting. Essa imagem aqui também, mais uma vez, e aí, quando você tem um aspecto associado às manchas de Elsting, um aspecto de estrias, a gente também, caracterizado por um infarto dessa região da coróide, você tem as estrias de Cygrist. Aqui, mais uma vez, a gente consegue perceber hemorragias retinianas nas retinografias coloridas, a presença de manchas algodonosas associada a um descolamento de retina seroso. Já a angioflorescinografia realmente demonstra um líquido multifocal, também com a presença do pooling, exatamente na área do descolamento de retina seroso, como a gente consegue ver nas imagens. E a última imagem, mais uma vez, era um paciente que foi descrito que também teve uma perda de visão súbita, só que aqui, essa paciente, desse caso, foi após o parto. Envolveu a mácula, esse descolamento de retina seroso, mas teve também uma boa resolução, voltando para a qualidade visual pelo que estava descrito, de 09 também. Então, eu gostaria de agradecer a atenção, desculpar pelo probleminha técnico que teve, mas acho que não deu para prejudicar o entendimento. Uma boa noite e obrigado. Excelente, Flávio, obrigado, viu? Foi muito bom. Alguém quer fazer algum comentário? Então, agora a gente vai passar para a imagem da semana, o Daniel Omotti, que é nosso fellow, é que vai apresentar a imagem. Você pode compartilhar. Boa noite a todos. Estão vendo a minha imagem? Sim, pode seguir. Ótimo, boa noite a todos. Meu nome é Daniel Omotti, sou fellow aqui da Retina Clínica e hoje eu vou apresentar a imagem da semana. A imagem dessa semana é esse sinal de OCT de um homem de 66 anos com acuidade visual de 20 e 25 no olho direito e 20 e 20 no olho esquerdo. Queria saber se alguém tem alguma ideia da condição que esse paciente tem e se alguém souber o nome desse sinal do OCT que está apontado pela seta. Então, vamos lá. André, Tereza, se alguém quiser escrever no chat, quiser fazer alguma hipótese, então um homem de 66 anos com acuidade visual boa. O que a gente vê aí nessa imagem da mácula apontada pela seta? É, o que tem aí é um aumento da reflectividade da zona elipsoide aí na área da fóvea, né? Parece que é isso pelo que eu estou vendo aqui, né? E ao redor da fóvea na região perifovial como é que... Parece que está mais apelhada, o lipsoide, mas aí é uma questão relativa, né? Alguma hipótese? Não há visão boa? A gente teve um caso recente de uso de... Cidonafil, né? A gente teve um caso recente de uso de inibidor de fósforo de esterase, né? Que foi apresentado pela Júlia, né? Mas provavelmente não é o caso, né? Se não fosse um homem de 60 anos, se fosse uma criança, você faria alguma outra hipótese? Um quadro bilateral simétrico de espessamento da zona elipsoide? E uma fragmentação da elipsoide de interdigitação ao redor da fóvea? Mais uma dica aí, Daniel. Põe mais um. Essa daqui é a hipoalto do paciente que, além da lesão da fóvea, ele apresentava essas outras múltiplas lesões hipoalto. Na fundoscopia, a gente percebe que esses pontos são múltiplos e branco-amarelados. Então, agora, num paciente com pontos amarelados, hipoalto, e esse depósito, essa hiperrefletividade na fóvea. E a gente vê também que esses pontos hipoalto tem aí no olho direito, próximo aí da letra C, a gente vê que tem um depósito hiperrefletivo mais focal que corresponde provavelmente a uma área hipoalto. num paciente de 66 anos. O paciente, ele tem a história de alguma cirurgia prévia? Cirurgia prévia? Bilateral? Bilateral. O que você está pensando em cirurgia? Alguma hipovitaminose. Bom, ele tem alguma história prévia. Maria Tereza, o que você ia perguntar? Não, nada. Sim, ele tem, sim, realmente, um histórico de algumas cirurgias prévias. Ele tem, de antecedente pessoal, uma doença de Crohn e já realizou múltiplas recepções do intestino delgado por conta da doença. A queixa dele era de uma aniquitalopia progressiva, já há dois anos e meio. Em antecedente otomológico, ele tinha uma faco bilateral. Provavelmente, uma hipovitaminose, talvez, a hipovitaminose A poderia justificar o quadro do paciente. Perfeito. E agora, mesmo sabendo, quando eu comentei sobre se fosse uma criança, é um aspecto de uma hiperrefletividade foveal. Também a gente vê, às vezes, com uma fragmentação das zonas externas, dos fotorreceptores, a gente pode ver distrofia de cor, você pode ver até em Stargate, mas aí não numa criança, ou um jovem. Mas num paciente como esse com aniquitalopia sem história prévia, aí vale a investigação como você propôs, né, André? É, aí eu acho que a pista para a hipovitaminose A foi ali nas imagens de retinografia, não sei se dá para voltar lá nas imagens, mas essas imagens pontiformes, amareladas, né, com esse musqueamento no alto flúor, sugere bastante, né, a possibilidade de hipovitaminose. Também poderia acontecer numa cirurgia bariátrica também, aí no caso é por conta das cirurgias da doença de Crohn, né? Então, qual que é o nome desse sinal da FODE? É isso que o Daniel vai falar agora. Ah, é uma reação. Esse realmente é um paciente com uma hipovitaminose A, ele tinha uma, ele tinha esse sinal, foi feita a hipótese de hipovitaminose, ele foi tratado com vitamina A intramuscular e ele teve uma melhora total desse material hiperrefletivo fovial e dos sintomas. A hipotelopia dele melhorou. No estudo, eles também fizeram um eletrorretinograma, aqui, inicialmente, com uma resposta escotópica extinta, uma resposta de cones e um flicker com uma resposta diminuída e após o tratamento houve uma melhora importante de todos os parâmetros. Aqui a gente pode comparar com o controle. Os autores desse paper foram... Pode falar, professor. Antes de terminar a revisão, acho que até o Daniel vai comentar, mas normalmente a queixa desses pacientes, a primeira queixa é a anictalopia e ela está associada justamente à disfunção que é tanto de cones como bastonetes, mas principalmente dos bastonetes e por isso que eles têm essa anictalopia e quando o paciente é tratado no eletrorretinograma o que retorna primeiro é a função dos bastonetes e às vezes os cones demoram mais para se recuperar e às vezes até fica alguma sequela, mas a queixa do paciente geralmente é a anictalopia e o artigo fala justamente de um sinal que pode ser bem precoce para se fazer o diagnóstico porque quanto mais precoce for o tratamento melhor vai ser a evolução. Então, é sobre isso aí que eu... Pode seguir, Daniel. Exatamente. É isso que os autores desse paper escreveram esse novo biomarcador e eles foram bem criativos, sugeriram esse nome desse material hiperreflitivo foveal como sendo o sinal da dupla cenoura nesses pacientes com vitamina A. E agora eu vou falar um pouco sobre uma das maravilhas da natureza que é a vitamina A. antes de fazer oftalmologia eu pensava vitamina A parece importante mas é só mais uma vitamina mas não nesses próximos minutos eu vou tentar convencer vocês que ela é a mais importante é por causa dessa molécula que nós e todos os organismos percebem a luz. A vitamina A é essa molécula bem pequena de 51 átomos ela foi escolhida pela evolução inúmeras vezes como sendo o melhor sensor de luz que existe em todos os organismos com mais de uma célula o retinol a vitamina A é a molécula base o sistema visual de todos esses seres diferentes são construídos com base nessa molécula da vitamina A até o nome dela está ligado com a visão o nome científico da vitamina A é retinoide que deriva da palavra retina aqui à direita aqui à esquerda a gente tem uma rã comum ela foi o animal usado pelo George Wald para desvendar o segredo do ciclo da vitamina A e a visão em 1967 ele acabou ganhando o Nobel por conta dessa descoberta mas então como que esse sensor de luz funciona por que que ele foi o escolhido o que que essa moléculazinha tem de tão especial assim ela é especial porque ela tem uma mudança bem grande de conformação quando entra em contato com a luz a vitamina A na forma de aldeído fica armazenada nessa bolsinha aqui dentro da opcina que fica dentro do fotorreceptor quando a luz em determinado comprimento de onda atinge essa molécula de vitamina A ela passa a apresentar uma conformação diferente aqui a gente tem o isômero 11 cis que apresenta essa dobra no carbono 11 e depois de ser atingida pela luz ela passa a apresentar essa outra forma mais reta a forma do isômero ao trans essa alteração da perninha da vitamina A gera uma mudança bem maior na conformação da opcina que dispara a cascata de fototransdução a transducina quebra ativa a fosfodigesterase ela que converte o GMP cíclico em GMP com a queda do GMP cíclico os canais de sódio vão se fechar e o fotorreceptor vai hiperpolarizar os cetinoides incluem o retinol a sua forma de álcool o retinal forma de aldeído que é o nosso cromóforo o ácido retinóico e a forma de éster dependendo da forma da forma da vitamina A a função dela no organismo vai mudar sendo como um cromóforo como uma molécula de sinalização ou na forma que ele é armazenado aqui eu trouxe também uma molécula de beta-caroteno que é uma provitamina A a gente consegue na alimentação de vegetais aqui um exemplo a cenoura e ela nada mais é do que duas moléculas de vitamina A juntas algumas enzimas do nosso intestino delgado conseguem quebrar essa molécula no meio produzindo vitamina A nos organismos mais primitivos a vitamina A era predominantemente usada para ser o sensor de luz mas com o tempo a dependência dessa molécula foi aumentando ela passou a ser essencial para diversas outras funções como na morfogênese na imunidade na manutenção da derme da pele na diferenciação de células tronco na sinalização adipogênese a deficiência dessa vitamina leva a uns eventos que são um pouco dramáticos eles já são conhecidos já desde a antiguidade Hipócrates a maior figura da medicina lá em 400 antes de Cristo já sabia que muitos dos casos de nictalopia e xerose eram relacionados com essa doença e indicavam para os seus pacientes um grande pedaço de fígado cru de cabra embebido com um pouquinho de mel para melhorar o sabor olha aqui essa daqui era que delícia essa prescrição do Hipócrates mas então na época ele já sabia que se tratava do que se tratava essa condição e que era uma doença nutricional e realmente oferecia um tratamento adequado aqui nessa tabela da direita eu coloquei uma lista com os medicamentos que mais tem vitamina A o fígado é disparado o que tem mais é o campeão depois vem batata doce espinafre aqui a cenoura no Brasil a deficiência de vitamina A é um problema de saúde pública as crianças são as que são mais afetadas isso porque a gente não consegue fazer essa molécula a gente pega ela dos alimentos e estoca nas crianças as reservas de vitamina A ainda são muito baixas e a demanda metabólica deles é muito grande as crianças que tem deficiência de vitamina A vão se desenvolver pior tem uma chance maior de apresentar infecções e geralmente essas infecções são mais graves e mais duradouras com a suplementação de vitamina A existe uma queda de 24% do risco global de morte 28% na mortalidade por diarreia e nas crianças com HIV uma redução de 45% na mortalidade além disso a deficiência de vitamina A é uma das causas mais importantes de cegueira infantil evitável foi por isso que em 2005 o Ministério da Saúde por uma recomendação da OMS começou a adotar a estratégia do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A eles dão essa megadose em regiões de risco em crianças de 6 a 59 meses de vida e também dão nas poérperas no pós-parto imediato além do comprometimento imunológico a hipovitaminose afeta praticamente todos os tecidos os sinais mais característicos são os que acometem os olhos e a pele na dermato eles apresentam uma cheirose generalizada uma pele mais seca mais áspera que descama bem fácil os sintomas oculares incluem classicamente a nictalopia e progressivamente esse acometimento da córnea e da conjuntiva inicialmente esse olho aqui por exemplo poderia ser facilmente confundido com uma conjuntivite aqui com uma seratidisposição a vitamina tem um papel importante na manutenção do epitélio o que era um epitélio antinormal o normal colunar passa a ser um epitélio estratificado e com o tempo ele vai desqueratinizando levando a uma cheirose a gente consegue observar aqui nos estágios iniciais essa lesão que parece uma espubinha aqui perto do limbo ela é geralmente às 3 ou às 9 horas e ela vai progredindo aqui a gente tem o famoso sinal de bitô que é esse depósito branco e é causado pela queratinização dessa região a lesão vai evoluindo aqui um paciente com resicorneano que evolui para uma ulceração uma necrose e aqui já uma criança cega por causa desse comprometimento na retina o paciente vai apresentar bilateralmente múltiplos pontos branco amarelados subretinianos na média periferia que geralmente desaparecem depois de 2 a 3 meses do tratamento na autoflora esses pontos vão ser hipoalto no OCT esses pontos brancos são vistos como esse material hiperrepletivo segmento na segmentos externos alguns pesquisadores sugerem que essas lesões correspondem talvez a um acúmulo de metabólitos mas a composição ainda é meio incerta aqui nesse corte fovial a gente consegue observar o sinal da dupla cenoura com esse material hiperrepletivo na região fovial ele é um sinal que não é visto em todos os pacientes mas nos pacientes que você tenha suspeita de deficiência de vitamina A ele pode ser um biomarcador bem importante para corroborar a sua hipótese no eletroretinograma a alteração vai depender da gravidade da hipovitaminose mas existe tanto uma alteração de cones como de bastonetes aqui de um paciente com hipovitaminose com egg praticamente extinto um flicker com atraso e aqui depois o tratamento com uma melhora bem importante a deficiência de vitamina A sempre foi uma coisa de lugar subdesenvolvido de lugar sem nenhum acesso os países mais desenvolvidos não davam muita importância para essa condição mas hoje com a epidemia de super obesos de pacientes que submetem a cirurgia bariátrica tudo mudou esses procedimentos o cirurgião tenta de várias maneiras modificar o sistema digestório para que o paciente se alimente menos ou absorva menos como consequência muitos acabam tendo deficiência de micronutrientes inclusive de vitamina A prevalência é de mais ou menos 70% e claro dependendo do tipo de cirurgia bariátrica o paciente vai ter uma chance maior ou menor de deficiência dependendo de quanto foi ressecado muitos desses pacientes vão ter sintomas vão chegar ao consultório às vezes anos depois de terem realizado o procedimento com uma queixa de nictalopia um dos diferenciais que o oftalmologista deve sempre lembrar é da deficiência de vitamina A seja em pacientes pós-variátrica ou com qualquer outra condição que interfira na ingestão como nos desnutridos na absorção como na doença de Crohn no armazenamento em um paciente por exemplo com cirrose ou no transporte de vitamina A o tratamento é realizado com a reposição de vitamina A e a gente deve sempre se atentar com a dose para não causar uma toxicidade pela hipervitaminose e também tomar cuidado na correção em mulheres em idade fértil uma vez que dependendo da dose a vitamina A é teratogênica então hoje a gente viu um pouco da história dessa molécula bem especial que é a base do nosso sistema visual dos pacientes que tem mais chance de ter hipovitaminose e as repercussões da deficiência dessa vitamina obrigado pela atenção de todos parabéns Daniel muito boa a revisão excelente a revisão e agora só para terminar eu quero dividir com vocês umas coisas que eu li sobre essa hipovitaminose A que eu achei super interessante e que é assim esse aspecto de pontilhado branco no fundo de olho que corresponde a lesões hipoalto na autofluorescência aparecem algumas distrofias e em algumas delas elas resultam de mutações em genes que codificam proteínas envolvidos no metabolismo do retinol e a consequência então é a degeneração dos segmentos externos dos fotorreceptores que se acumulam formando esses pontinhos semelhantes aos que a gente vê na hipovitaminose A e os dois exemplos de distrofia mais semelhantes são o fundo dos albopuntatos e a retinite puntata talbescens que tem então deficiência no metabolismo do retinol e tem ainda mais duas distrofias que também apresentam pontos semelhantes aos que a gente vê na hipovitaminose A e que não tem exatamente distúrbio no metabolismo direto da vitamina A mas tem uma redução na disponibilidade da vitamina A por outras questões metabólicas que são o Sorsby e o Lorde e nessas duas de doenças também existem depósitos branco-amarelados semelhantes a esses depósitos drusenoides ou drusas reticulares que aparecem na hipovitaminose A e nessas duas doenças o Lorde que é uma retinose pigmentar tardia de pessoas mais velhas e no Sorsby que é uma doença que tem um quadro super florido mas tem depósito drusenoide contínuo também tem relatos de melhora da visão e dos depósitos com vitamina A com suplementação é que suplementação de vitamina A não é uma coisa simples tem muito efeito colateral são alguns relatos isolados mas mostrando então que como o Daniel mostrou a rainha das vitaminas ela está envolvida até na patogênese de algumas distrofias com um aspecto semelhante a hipovitaminose por carência ou por perda como no caso das bariátricas alguém quer comentar alguma coisa? então vamos agora para o artigo eu queria então que o Arthur Maniero nosso R1 compartilhasse a tela e assim seguindo na linha dos biomarcadores de OCT esse artigo fala também de alguns biomarcadores no OCT estrutural para definir a antiguidade do DR quer dizer a ideia inicial é que procura-se saber qual é o momento ideal de operar um paciente com DR a partir do momento em que a mácula descola então tem trabalhos que falam que três dias sete dias e ele o que ele fez foi pegar esses pacientes com DR recente e avaliar o OCT e ele viu que existe uma sequência de alterações que começa com a separação do EPR e da retina sensorial depois um espessamento dos fotorreceptores uma ondulação uma ondulação pequena uma ondulação grande depois um achatamento e uma perda dos fotorreceptores e ele avaliou como é que era a recuperação visual depois da cirurgia conforme a fase em que o paciente estava do OCT e ele observou que o que ele chamou aí que o Arthur vai mostrar de fase 3A era o máximo que se pode esperar para realizar uma correção do descolamento de retina sem ter nenhum dano definitivo que a partir desse estágio que ele chamou de 3A a gente teria alguma perda então ele define um biomarcador do OCT para definir o melhor momento de se operar o DR para obter a melhor recuperação possível da qualidade visual os detalhes então o Arthur vai mostrar o nosso R1 vai mostrar agora boa noite a todos todo mundo está escutando está vendo a tela pode continuar todo mundo está ótimo boa noite a todos eu sou o Arthur R1 aqui do serviço eu vou apresentar o artigo da semana hoje gostaria de agradecer ao doutor Sérgio Pimentel por ajuda na elaboração da apresentação eu vou começar com uma breve introdução sobre o descolamento de retina o descolamento de retina regmatogênico ele é caracterizado basicamente pela separação anatômica entre a camada neurosensorial e o EPR ficando muitas vezes esse espaço preenchido por líquido subretiniano que é originário da cavidade vítrea a epidemiologia de forma geral é uma incidência de 1 a cada 10 mil indivíduos por ano em cerca de 10% dos casos isso pode ser bilateral e a prevalência na população geral é de 0,3% eu trouxe aqui alguns fatores de risco para esse tipo de descolamento degeneração látice é um desses miopia patológica cirurgia intraocular prévia como a cirurgia de catarata trauma descolamento de retina prévio e histórico familiar positivo esse é o artigo que vamos abordar hoje e qual que era o grande objetivo desse artigo era descrever a sequência de alterações morfológicas após o descolamento de retina regmatogênico baseado no SSOCT e determinar com isso a associação com a duração da mácula off e a quantidade visual 3 meses após a cirurgia o desenho do estudo foi o seguinte foi um estudo de corte prospectivo em pacientes com descolamento de retina regmatogênico macula off e macula split ele foi realizado no Sem Michaels Hospital em Toronto de janeiro de 2020 até abril de 2022 os métodos utilizados nesse estudo foram que todos os pacientes incluídos eles foram submetidos ao SSOCT e outra wide field SSOCT somente descolamentos com rotores acima dos meridianos às 8 e às 4 horas foram incluídos para se evitar fatores confundidores e também pacientes com perda visual por mais de 3 meses ou retinopatia proliferativa grau C ou mais ou vitrectomia prévia ou alguma outra patologia retiniana foram excluídos para se evitar mais fatores confundidantes aí no estudo o estadiamento ele foi baseado na avaliação morfológica da retina externa através de sucessivos OCTs desde a rotura periférica até o achado mais posterior do descolamento o desfecho principal foi avaliar a sequência das alterações morfológicas e correlacionar com a acuidade visual três meses após a cirurgia como que foi medida essa acuidade visual foi medida através da tabela de Snellen e depois foi convertida para a escala de mínimo ângulo de resolução e como que foi feito o tratamento desses pacientes variou bastante foram tratamentos como a retinopexia pneumática a vitrectomia parsplana ou o bucal escleral e também tinha a opção de combinação entre a vitrectomia com o bucal escleral Resultados Foram um total de 49 pacientes incluídos nesse estudo e as alterações da retina como a doutora Cleide tinha falado foram apresentadas num total de cinco estágios lembrando que o estágio 3 foi dividido em 3A e 3B dos 49 pacientes 39 tinham macula off e 10 tinham macula split desses 49 71% eram fássicos e 43 dos 49 pacientes completaram um segmento completo de três meses após a cirurgia Aqui eu estou mostrando as fases sequenciais do descolamento de retina regmatogênico Aqui na figura A a gente pode observar o estágio de número 1 que é evidenciado pela seta a separação da retina neurosensorial do EPR Em seguida temos aqui a figura B que evidencia o estágio de número 2 que é caracterizado pelo espessamento da camada de fotorreceptores também evidenciado aqui pela seta Já aqui na figura C temos o estágio 3A que é caracterizado por corrugações na retina externa só que em baixa frequência diferente da figura da letra D que é diferenciada por corrugações também só que aqui em alta frequência então 3A baixa frequência e 3B alta frequência Na figura E nós podemos observar o estágio 4 que é caracterizado pela perda de definição nessas dobras da retina externa associado a um espessamento da camada de fotorreceptores E por fim o último estágio o estágio 5 representado aqui na letra F que a gente consegue observar perdas localizadas da camada de fotorreceptores ou também pode ser caracterizado por a perda completa dessa camada Aqui temos outra imagem caracterizando os estágios de evolução dos colamentos de retina estágio 1 estágio 2 3A 3B 4 e 5 Lembrando que a doutora Cleide tinha comentado que a partir do estágio 3A o prognóstico começa a ser mais ruim então o ideal seria abordar até aqui esse estágio Aqui temos os estágios novamente e a porcentagem de pacientes que apresentou tais alterações estágio 1 85,7% dos pacientes apresentaram estágio 2 91% estágio 3A 93% estágio 3B 85% estágio 4 53% e o último estágio 34% dos pacientes Então a gente pode concluir que houve uma associação com significância estatística entre a progressão do estágio do descolamento e o aumento da duração do envolvimento macular e mais importante entre a progressão do estágio e a pior cuidade visual 3 meses após a cirurgia Discussão O sistema de estadiamento do artigo foi validado por achados morfológicos observados em estudos histológicos e também foi clinicamente relevante a associação entre os estágios avançados do descolamento e a pior da cuidade visual sugere que as alterações estruturais progressivas na retina externa parecem ter um impacto funcional na vida do paciente E por fim concluindo o sistema de estadiamento permite que nós profissionais avaliemos a apresentação da retina através do CT e o possível impacto nos resultados anatômicos e funcionais do pós-operatório como também esse novo sistema nos entrega uma nova ferramenta na escolha do tempo ideal de intervenção além da simples separação entre mácula 1 e mácula off Obrigado a todos pela atenção e essa foi a apresentação do artigo Excelente Arthur Alguém quer comentar alguma coisa? É um artigo super bonito esses biomarcadores de OCT de fácil acesso porque no OCT estrutural embora ele tenha usado um swap source mas super fácil da gente identificar e aí não precisa mais acreditar no tempo de baixa visão que o paciente conta que frequentemente pode ter um monte de baias nem sempre o paciente percebe exatamente o momento em que a visão a mácula descola e isso faz com que muitas vezes a gente ache que o paciente tenha um tempo de descolamento da mácula que na verdade está subestimado e aí através desses biomarcadores a gente pode ter informações mais precisas sobre o prognóstico de recuperação visual agora então eu vou chamar o Pedro o Pedro Rissolhas que vai apresentar o caso cirúrgico e eu quero chamar também o Hélio Premiano para coordenar a discussão Hélio está por aí? Eu sim, Cleide Então passo a palavra para você então o Pedro o nosso fellow estagiário de retina cirúrgica vai apresentar o caso Bom, boa noite a todos eu sou o Pedro eu sou estagiário do segundo ano de retina cirúrgica e vou apresentar o caso então hoje queria agradecer pelo doutor o doutor Leandro e o doutor Hélio que discutiram o caso comigo no ambulatório e o doutor Sérgio que me deu para ajudar na organização aqui da reunião então o caso é um caso de uma paciente jovem de 25 anos uma mulher e chegou ao nosso serviço depois de 20 dias eram 21 dias mais ou menos que ela teve um trauma contuso no olho esquerdo a história é que ela estava andando de bicicleta teve um desequilíbrio e na hora que ela caiu ela teve um trauma contuso do olho esquerdo bem na borda da calçada no paralipido mais alto na sargita e ela sentou esse trauma contuso do olho esquerdo nessa situação ela teve esses 20 dias de demora para chegar para o serviço porque ela na verdade foi atendida em uma cidade menor foi feito atendimento inicial e por outras questões do trauma acabou demorando um pouco para chegar mas ela fala que desde o momento que ela teve o trauma ela apresentou uma baixa divisão nesse olho esquerdo e que não melhorou ao longo desses 20 dias antes desses pessoais então com gestão desse trauma ou de coisas relacionadas a ele não tinha nenhum antecedente importante assim como tinha nenhum antecedente oftalmológico relevante quando ela chegou para a gente ter uma ótima cuidado de visual no exame oftalmológico de 20 e 20 do olho direito de movimento de mão do olho esquerdo na ectoscopia ela apresentava um enoftalmo à esquerda com uma restrição leve ao movimento da expressão ocular em todas as versões os reflexos populares eram preservados e também a microscopia o mais importante que na dor esquerda ela não tinha nenhuma grande alteração no segmento anterior porque saia transparente tópico não tinha nenhuma perfuração ocular evidente mas um reflexo diminuído um reflexo vermelho diminuído só e pressões intraoculares de 15 e 12 então vou até salientar esse dado de que a pressão intraocular nesse momento era normal e o fundo de olho no olho direito uma retina aplicada sem qualquer tipo de alteração no olho esquerdo é impossível visualizar a retina por uma hemorragia vítrea extremamente densa neste olho por essa razão a gente optou por fazer um ultrassom para tentar avaliar como estava a situação do pólo posterior e a gente vê que no ultrassom o globo ocular ele estava com o formato preservado sem mais assim a gente consegue ver alguns ecos na região interna mostrando que tinha algum processo hemorrágico como a gente já esperava mas eu até separei aqui duas imagens que eu vou deixar em destaque porque elas mostravam duas alterações um pouco mais importantes então a primeira é que ela tinha uma região na esclera que tinha uma imagem mais hipoecogênica com alguns ecos membranáceos vindos de dentro da câmara vítrea para essa região de uma possível descontinuidade escleral na região inferior adjacente ao nervo óptico e adjacente a essa imagem um ecomembranáceo fino que se afastava um pouco da parede ocular e que por essa razão no laudo foi destacado as possibilidades de uma rotura posterior de globo com tamponamento vítreo com esse processo hemorrágico a gente já tinha essa ideia pelo exame físico mas que possivelmente poderia ter um descolamento de retina associado então eu quero levantar algumas perguntas antes de mostrar como foi que a gente fez mas assim como que os professores conduziriam um caso desse então um trauma contuso há 20 dias com uma rotura uma possível rotura de globo posterior com hemorragia vítrea e um possível descolamento de retina plano aparentemente ainda inferior ou um pouco periférico ou pelo menos pequeno então como conduziriam e como que abordariam um caso desses e em relação a abordagem algumas coisas específicas seria qual o tempo de pensar em abordar se eu abordaria imediatamente em relação ao trauma ou se demoraria um pouco esperaria um pouco ou não principalmente nesse caso de rotura de globo posterior porque na rotura anterior a gente tem que fazer a sutura pelo menos e a terceira pergunta é que nesses casos de rotura que vão precisar de vitrectomia seja por qual razão que for se existe alguma preferência por algum substituto vitro específico contando as possibilidades de pós-operatório mais complicado acho que eram essas questões que eu queria levantar ótimo caso diferente um trauma bem importante então vamos começar a discussão Krells vamos explorar você hoje é o dia que nós estamos abusando de você quer comentar um pouquinho do caso? bom um caso não tão usual embora rodou HCR eventualmente aparecem casos semelhantes mas eu acho que não tem uma resposta de um tratamento ideal para essas futuras de parede posterior de globo com eventual descolamento de retina associado em termos de qual o melhor momento de operar eu acho que considerar uma cirurgia que seria uma cirurgia de alguma forma exploratória para confirmar a presença da rotura de globo e a abordagem do descolamento de retina no mesmo tempo cirúrgico não sei se esse paciente chegou a fazer algum outro exame de imagem com uma tomografia alguma coisa assim ou só ultrassom chegou a fazer na tomografia ela tinha as múltiplas faturas de órbita mas não tinha nenhum pensamento de músculo o aspecto do globo na tomografia era um aspecto também preservado não tinha uma nada assim uma rotura grande de globo posterior não tinha alguma perda de então o globo parecia no tamanho normal pela tomografia a parede escleral estava íntegra parede íntegra isso porque a tomografia ela consegue mostrar bem a parede escleral eu acho que seria uma complementação interessante o exame do trassom eu não sei eu talvez em primeiro momento tenderia a repetir esse ultrassom dali uma duas semanas para ver como é que se comporta essa área de suspeita de descolamento é um descolamento suspeito ou é certo que está descolado era uma suspeita professor é uma suspeita se não tem uma certeza pelo ultrassom do descolamento eu tenderia a uma conduta inicialmente expectante seriando o ultrassom e vendo como se comporta essa imagem suspeita de descolamento e dentro do contexto de uma tomografia mostrando a parede posterior escleral íntegra e na eventualidade de se observar no seriamento do ultrassom uma progressão do descolamento aí sim prosseguir com uma vitrectomia é isso aí bom acho que a suspeita e acho que o cuidado também na hora de manipulação do globo eu acho que eu partiria inicialmente por uma tomografia antes de fazer o ultrassom até pra nortear como você vai manipular esse olho com a história dele talvez o inverso em vez de começar pelo ultrassom e depois pedir a tomo talvez começasse pela tomo pra ver se como é que está a conformação do globo pra depois talvez fazer um ultrassom a história acho que a gente podia inverter talvez esse processo investigativo e como no ultrassom você vê as imagens suspeitas isso também dá margem pra gente também aguardar e ver a evolução do trauma quer falar se for vamos pro próximo passo pode falar pode seguir a gente a gente repetiu o mesmo ultrassom e a dúvida permaneceu do DR ou não e por essa razão a gente já optou por pela hemorrhagem de vitro que também não estava diminuindo e tudo a gente acabou abordando a paciente por essa suspeita de um possível DR por essa alteração com a rotura posterior e com esse vidro tendo tamponado na escra fez eco-área tem imagem com isso? eu acabei não colocando pois áreas de suspeita e descolamento ou só área de hemorragia e aderência vítrea e descolamento sobre a cirurgia eu vou mostrar a primeira foto de como foi e depois eu vou explicando como que a gente fez então então a cirurgia a princípio a gente foi realmente primeiro pra explorar a questão do globo da rotura de globo posterior poderia ter ou não então a gente fez a peritomia e realmente pegou os músculos e fez a exploração e não encontrou essa rotura a princípio até depois do Equador um pouco depois do Equador e aí a gente prosseguiu pra cirurgia pra avitectomia em si fez a cirurgia com uma infusão bem baixa e o tônus do olho em nenhum momento foi um olho hipotônico sempre um tônus próximo da normalidade e quando a gente conseguiu tirar todo o corvito a gente começou a tirar a hemorragia a vitria presente que viu que tinha mesmo uma rotura muito próxima ao nervo mas uma rotura que tinha bem tamponada com o vítreo dá pra ver que na verdade na região aquela suspeita de descolamento na verdade tinha uma parte de sangue subretiniano mesmo tanto que aqui no pós-operatório dá pra ver que esse sangue até chegou a escorrer um pouquinho mas a retina não estava descolada em nenhum momento da primeira cirurgia então a gente fez basicamente uma cirurgia de hemorragia a vitria nessa região onde o vítreo estava encarcerado a gente tentou refazer a remoção do vítreo encarcerado mas bastante difícil acabou tendo que fazer como se fosse uma circuncisão ali do vítreo adjacente e o restante da cirurgia foi bem a gente fez laser ao redor dessa lesão e acabou deixando com o gás mas mais ou menos e aqui eu trouxe os OCTs do pós-operatório para mostrar que a mácula já apresentava alguma irregularidade já assim em relação a uma formação de uma membrana epiretiniana ou talvez da manipulação e as duas regiões aqui inferiores o OCT mostrando a região que tinha sangue subretiniano mas sem descolamento e a região onde foi formando o dilema onde tinha esse vítreo encarcerado indo ali para a região da rotura mas apesar da primeira cirurgia ter se tido relativamente bem tranquila a paciente com três semanas de pós-operatório ela fez uma tração importante na região da rotura que ligava inclusive com o nervo em cima da retina e acabou fazendo uma tração retiniana que acabou como vou mostrar aqui no OCT ele acabou levantando a retina e fazemos daí sim um descolamento de retina no pós-operatório nessa região inferior assim que a gente viu o descolamento a gente tentou fazer um bloqueio com laser mas que não evoluiu com sucesso como vou mostrar aqui no vídeo inferior dá para ver que essa tração levantou bastante a retina na região deixou fazer essa infiltração de líquido foi a causa do descolamento e além disso na região macular a membrana que já começou a se desenvolver acabou se desenvolvendo bastante mesmo com a paciente com uma visão boa ela tinha muita queixa de metamorfopsia e daí então a gente acabou indo para uma segunda cirurgia da paciente e aí sim fazendo uma retectomia para o descolamento com o pílio de membrana e aqui eu vou trazer como que ficou o aspecto final então o pós-operatório já ela já está agora com mais tempo está com quase 3 meses de cirurgia e o aspecto muito parecido então essa região toda do descolamento a gente teve que fazer uma retinotomia de drenagem na região e acabou fazendo o laser em toda a parte do descolamento de retina a gente removeu aquela tração que tinha que foi a causa que a gente suspeitou de levantar onde a gente fez a rotura do globo e a gente aproveitou e também fez o peeling de membrana pela questão da metamorfopsia e aqui é o ACT da paciente hoje com a cuidade visual com correção de 20-32 e eu trouxe o caso até para discutir algumas coisas em relação a esse tempo de rotura posterior que eu sei que não tem uma resposta clara para isso porque não é muito fácil abordar às vezes tem a chance de você abordar e de ser pior mas até pela questão de como escolher que nesse caso os casos de trauma acabam evoluindo com bastante formação de traves eu não sei se vocês consideriam desde o primeiro caso ter sido mais talvez mais cauteloso colocaria o substituto vítreo não vão ter escolhido o gás ou não deixado o ar não sei então essas questões que eu acabei ficando no caso que eu acho que eram legais a gente discutir bom bem colocado então esse caso especificamente tem alguns dias de evolução tem 20 dias isso é suficiente para que tenha um processo de cicatrização isso nos deixa um pouco mais confortável talvez para indicar uma vitrectomia sempre e a exploração lembrar que nesses casos de trauma com rotura posterior tomar cuidado na exploração a exploração não pode ser muito agritiva para manipulação do olho porque pode comprometer o procedimento cirúrgico então o que você fez pelo que você descreveu uma exploração só até o ecuador de uma forma bem suave apesar que o eco ou o atomo muitas vezes eles nos dão dica da localização e isso ajuda bastante a gente mas é lógico você vai explorar para ver qual a extensão disso se até o ecuador acho que é possível e a vitrectomia hoje com os recursos que a gente tem de controle de pressão intravular durante o procedimento isso auxilia bastante para que a gente não deforme tanto o globo apesar do risco de hemorragia risco de outras alterações durante o procedimento e aí vira uma caixinha de surpresa acho que você conduziu otimamente bem acho que a evolução da tração do PVR que se forma e levantar a retina inferior é uma consequência pode ser presente se não tivesse a ruptura posterior tivesse só um trauma bem importante não tivesse essa suspeita muitos cirurgiões optam por passar uma faixa para evitar que tenha essa tração esse PVR que a gente vê nos pacientes vítimas de trauma mas nesse caso impossibilitava pela suspeita de ruptura posterior então acho que você conduziu de forma magnífica quando redescolou quando tracionou você teve que fazer uma nova abordagem vendo que tinha uma membrana pietiniana pelo que eu vi você também fez o peeling e agora está com óleo o óleo agora é discutível talvez nessa fase talvez se você tiver um buckle com uma faixa bem trofletida e vendo que está bem tamponado você poderia não deixar com o óleo e colocar um gás é uma discussão que aí vai do cirurgião não está errado nenhum nem outro mas é só no substituto vítreo cabe uma discussão eu acho que é isso a variabilidade de apresentação desses casos é muito grande e eu acho que sempre tem que ser muito cauteloso nas indicações cirúrgicas para não agravar a lesão já existente aqui no caso me pareceu ser uma rotura relativamente pequena então de qualquer forma ela conseguiu exercer uma atração tangencial que precisou de uma segunda abordagem mas eu acho que foi bem conduzido e talvez essa arquitetura fovial ainda venha a melhorar eu concordo acho que a evolução e a sorte dele que foi na região nasal você vê que a atração veio para a inferior não teve alteração na região macular vamos dizer assim o trauma foi mais na região nasal e a evolução bem satisfatória quanto a visão 20 e 30 para um caso bem complicado mas parabéns parabéns viu Pedro a evolução e o tratamento foi exemplar foi ótimo obrigado era isso era isso que eu tinha para apresentar hoje então agradecer mais uma vez pelas discussões parabéns Pedro eu queria agradecer todo mundo agradecer o Hélio agora na coordenação agradecer o André Maria Tereza na discussão André parabenizar porque acertou a imagem da semana vai levar um jantar e agradecer os residentes e fellows o Flávio Daniel Amotti o Arthur e o Pedro pela apresentação pelas apresentações boa noite a todos e na semana que vem Pimental está de volta um abraço a todos obrigado professora boa noite boa noite e aí